De um lado temos uma ex-heroína que acabou virando um assassino e agora está do lado do All For One. E do outro temos o Deku Dark que finalmente representou nesse episódio. O episódio já começa com os efeitos colaterais que a sociedade está sofrendo pela falta de heróis ou pela falta de credibilidade que eles estão passando. Mas isso não é o que importa, o que importa é a luta do Deku Dark. Nosso protagonista Midoriya Dark virou um vigilante de sua cidade. Ele passa o dia e noite protegendo e vigiando a todos. E quando eu falo dia e noite não é brincadeira. Após o Midoriya salvar uma garota que estava sendo agredida na rua, enquanto ele estava tranquilizando ela, que a propósito eu achei muito fofa essa cena, o All Might entra em cena e dá um marmitão para o nosso Prota. Tudo mesmo, após receber, volta ao trabalho. Agora o All Might sabe que o Nightwai passava com ele. Agora passando isso, vemos o quanto o nosso Prota cresceu. Agora ele consegue falar facilmente com os antepassados, né, do One for All. Nós que pensávamos que seria uma conversa simples, dentro do Midoriya, todos os antepassados estavam conversando. E tinha dois usuários lá dentro que não estavam aprovando o Midoriya ainda. Mas depois de uma conversação com o primeiro, todos entram em consenso. Então sim, galera, finalmente o Midoriya tem controle sobre todas as suas individualidades, ou pelo menos, ele já pode manifestar todas elas. Mas chega de papo, agora vai começar a batalha. Enquanto o Deku fazia sua vigília, ele é atacado por ninguém menos que a Lady Nagant, uma ex-heroína que agora, de quebra, ainda estava trabalhando para o All for One. Depois de ela quebrar a comunicação que o Deku tinha com o All Might e os outros, ele começa a fugir de tão barra pesada que ela é. Mas mesmo em toda aquela chuva e com todos os prédios no meio, ela consegue acertar um tiro nele. Bom, acertaram um tiro entre essas, né? Porque ele conseguiu segurar. Mas o segundo acertou. Então o anime explica o motivo dela ser tão barra pesada. Ela pega duas mestres do seu cabelo, enrola e faz uma bala. E com a sua mão direita, ela atira e consegue fazer curvas com a sua individualidade. Mas que também é barra pesada, é o nosso prota. Porque depois dele receber esse tiro, ele consegue descobrir a localização exata do inimigo. Mas então, ela já não é a mesma sniper de antes. Depois do encontro com o All for One, ela recebeu um presentinho dele. Por enquanto foi isso, galera. Eles só nos deram um gostinho do que vai acontecer no próximo episódio também. E só tem uma coisa que eu gosto mais do que Boku no Hero, que é o seu like. Se tiverem gostado, deixem um like. E já aproveitem e vejam como foi a luta do Deku contra o Muscular. O segundo round, né? Que foi muito da hora também. Mais ou menos. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui! Obrigado.